Esse vídeo vai conter sangue, ferimento e machucado, já estou avisando. Como muitos de vocês pediram, vamos ver como é a mordidinha desse bicho. Ai, pregou. Bom, se liga gente, não dói tanto quanto eu achei que ia doer, eu achei que ia arregaçar muito mais. Agora, eita, soltou, já está na manha e vamos ver aqui o ferimento. Cara, é só uma apertadinha. É gente, agora, ai caralho, eita porra. Agora foi, ela não tinha ido não. Eita, amiga. Eita, pega. Quer levar de presente um pedaço de mim? Ih, velho. É gente, na primeira ela não queria não, na segunda ela falou só porque foi fraco. É gente. Estou arrancando o tempo. Ela não está soltando não, doido. Estou arrancando o tempo. Ela não vai desistir não, velho. Eu acho que ela gostou, velho, do meu gosto, mano. Eu acho que a gente está comendo, velho. Não, menina. Vai atrás de minhoca desses bichos aí. Vai, vai. Eita, caralho. Nu, gente. Desculpa pelos palavras. Esse vídeo também vai dar uns sustos. Ih, velho. Ela vai arrancar um pedaço. Ela está fazendo igual o... O crocodilo. Pega e roda no próprio eixo. Vamos ver se eu levantar, vai igual da última vez. É, minha amiga. Seu vídeo está um pouco mais longo do que eu esperava. Ih, velho. Caraca, esse vai ser o vídeo de teste mais demorado que a gente já fez. Eu só tenho que esperar soltar aqui. Por que você não solta igual da primeira aí, velho? Ela só roda. Bota um balde de água, meu irmão. Ela tem que soltar alguma hora, velho. Um beijo de facado tentando comer meu braço. Toma vergonha na cara, menina. Olha aí. Não, relaxa, Cláudio. Alguma hora ela tem que soltar. Soltou, glória a Deus. Agora a gente vai ver a marca. É, cansou? É, gente. Agora foi mais justo. Então é isso, pessoal. Desafio dado é desafio cumprido. E olha a nossa amiguinha já trabalhando para voltar para debaixo do solo. Porque para quem não sabe, ela se alimenta de minhocas e vive na terra. Quero. Tu 674 milhares, você tem que te alimentar, mas que nem tem que te alimentar. Esame que se alimenta.